Arte E destrói tudo depressa até de mais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas sem espinhos dos caminhos do amor Maravilhosa confusão que enlouquece o coração É alguém que fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais O que a saudade tem Mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante As lembranças deixam o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz E ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Te vencerá Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno um paraíso Faz do inferno um paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão querer Que a vida Seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos Nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração E alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos estão crescendo mais Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem mil amores 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 Obrigado.